Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Histórias do Planeta Terra. Como eu já informei em outro vídeo, com o encerramento da maratona de vídeos de paleontologia, ou seja, nas últimas semanas o canal esteve focado em vídeos de paleontologia. Falei sobre várias espécies pré-históricas, mas agora com o encerramento desse padrão semanal, eu trago hoje mais um vídeo tratando-se de uma história relacionada à civilização humana. É a história de um dos mais famosos monumentos da história que fica em uma das cidades da qual eu mais sonho, que é Paris, da França. Eu estou falando, pessoal, da famosa Catedral de Notre-Dame. No vídeo dessa semana eu vou falar a história daquela igreja, em homenagem ao meu grande sonho de ir naquela cidade algum dia. Antes, pessoal, peço a você que deixe seu like. É só arrastar o vídeo para cima e assim clicar no joinha que está localizado abaixo do vídeo. E aí clique nele e aí você vai estar fornecendo uma grande ajuda, porque cada curtida é muito importante e me dá bastante motivação para a continuação. Agora então, pessoal, vamos conhecer a história da Catedral de Notre-Dame. Uma das mais antigas catedrais da história é também a mais famosa Catedral Gótica do mundo. A Catedral de Notre-Dame, localizada na cidade de Paris, na França, construída entre os anos 1163 e 1245, em uma ilha fluvial de Paris, acessada através de pontes e barcos. O nome da igreja, Notre-Dame, vem do francês, que significa Nossa Senhora. Notre significa Nossa e Dame significa Senhora. Notre-Dame significa Nossa Senhora. Pois a Catedral é inteiramente dedicada à Virgem Maria. Contém, em sua fachada, duas torres de 69 metros. No topo dessas torres, pode-se ter uma maravilhosa vista da cidade de Paris. E no interior da região superior das torres, fica o Campanário, onde ficam localizados os poderosos sinos de Notre-Dame, além também das diversas estátuas de gárguas. Em uma área suspensa, entre as torres, há um canal terminado nas bocas das estátuas de gárguas, formando uma espécie de calha para expulsar a água da chuva. Na Torre Norte, que é fechada ao público, ficam os sete sinos menores, os que fazem parte do toque padrão. E na Torre Sul, fica o maior e mais antigo sino da igreja, chamado Emmanuel, construído no século XV, e foi refundido no ano 1681, na época do reinado de Luís XIV. Por esta razão, o sino recebeu o nome de um de seus netos. Esse foi o único sino remanescente da fundição de sinos ocorrida durante a Revolução. A Catedral passou por uma série de reformas ocasionais através de seus oito séculos históricos. A mais importante aconteceu em meados do século XIX, pois nesse período foi adicionada a Mandala Sul, as reformas das capelas e o adicionamento de estátuas. Inclusive, um dos eventos mais icônicos da história de Notre Dame, a Coroação de Napoleão Bonaparte, um dos mais conhecidos imperadores históricos da França. Mas essa é uma história reservada para um vídeo que ainda está por vir. E, gente, só para informar antes de encerrar o vídeo, eu recebi a inspiração para a criação desse vídeo depois de assistir pela primeira vez esses dias um filme maravilhoso da Disney, que é O Corcunda de Notre Dame. Ah, esse vídeo é ótimo. Fiquei bastante comovido. E como os eventos dele ocorrem na cidade de Paris, da França, eu então tive bastante motivação para criar um vídeo falando da história da Catedral de Notre Dame. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se a resposta para essa pergunta é sim, então cliquem no like se vocês não deixaram no início do vídeo. E, pessoal, mais grandes novidades estão para chegar no canal. Daqui a mais algum tempo teremos mais vídeos de paleontologia, mas depois de focar mais em monumentos relacionados à nossa civilização. Então, pessoal, ah, mas antes de encerrar, peço a você que está assistindo que se inscreva no canal e ative o sininho para você acompanhar as novidades que eu posto toda semana. E também que me procure nas redes sociais, principalmente minha página no Facebook Histórias do Planeta Terra, que é onde eu posto as previsões e os vídeos que foram postados. Ou seja, o processo de vídeos que estão sendo produzidos e os futuros vídeos que ainda vão ser postados. Essas previsões e os links dos vídeos eu posto tudo lá. Então, procurem no Facebook, curtam, e assim vocês vão acompanhar tudo de novo que acontece aqui. E, pessoal, esse é o último vídeo antes do Natal deste ano. Então, eu já desejo a todos um Feliz Natal. E, então, fiquem na paz e boas festas. E, então, fiquem na paz.